Vamos ver o que você está perguntando. Flávio Lopes, como foi o show em Cuba? Manda a bala, Lávio. Como foi o show em Cuba? Então, foram... Não foi um show, foram três shows. Nós fomos convidados para tocar em Cuba pela Secretaria de Cultura, junto com um grupo cultural lá de Baiano, que é uma cidade a 800 quilômetros da capital, Havana. E foi muito difícil de irmos, porque o país é um país socialista. Nós tivemos que fazer uma arrecadação de ajuda e muitas pessoas... Na verdade, nós só conseguimos ir porque essas pessoas nos ajudaram a ir. E na semana que nós estávamos para ir para Cuba, esse cara da Secretaria de Cultura de lá, que era responsável pelos novos vistos, ele falou, olha, você vai vir, mas você não pode falar o nome Jesus, o nome Deus ou o nome Espírito Santo. Não pode pregar, não pode orar, não pode falar nada. E aí nós fomos para Cuba sim, sabendo que nós estávamos vetados de dar algum parecer sobre a nossa frente. E o que aconteceu de bênção foi que o pessoal da Metal Bible mandou lá para Cuba 53 Metal Bibles. Quando a gente chegou lá, estava lá. Mas eu tive que me adaptar, ou seja, eu falei sobre a esperança, sobre amor, falei sobre o caráter, falei muitas características de Jesus, mas eu não podia falar o nome dele. E foi bastante diferente para mim. Mas no final dos shows, no final dos shows, as pessoas chegavam para mim e falavam, você pode orar por mim? Você pode... Aí eu tinha que sair atrás de uma árvore e orar por ela. A Metal Bible, nós tínhamos que entregar secretamente para as pessoas e falar assim, olha, isso aqui é um livro, você guarda aí na sua mochila, não lê, não abre aqui, por favor. Nós temos poucos desses livros, então você leva e lê na sua casa. E aí eles guardavam, como se fosse droga, entendeu? Davam ali secretamente, a pessoa guardava rapidinho e lia em casa. E assim nós fomos distribuindo essas 53 bíblias. bíblias. E olha, no final... É um jovem da sua igreja que chega falando Cuba é o máximo, ele não vai querer pisar lá não, né? Então, as pessoas têm uma ideia, é só mesmo depois de você ir para um país como esse, para você ter uma ideia realmente do que é o socialismo. Entendeu? Você precisa visitar um país assim, conviver com as pessoas, passar por tudo, daí você vai poder falar sobre o socialismo. Não fale do que você não conhece. É necessário você conhecer primeiro. Então, aí nós distribuímos... Nós distribuímos essas bíblias e nós ajudávamos as bandas, nós compartilhávamos nossos equipamentos, porque eles não têm dinheiro lá. O salário mínimo em Cuba é 50 dólares. Uma pessoa para ganhar mais de 50 dólares lá, ela pode ser médica, ela ganha esse dinheiro. Para ela ganhar mais que isso, ela tem que ter dois empregos, ela teria direito ao dobro. Entendeu? Mas tem que ser alguma coisa com esporte no meio, é complicado. Então, nós começamos a dividir. Quebrava a corda de uma guitarra, nós dávamos a nossa. Quebrava a pele da bateria, nós dávamos a nossa. Nós ficamos servindo eles. Nós pregamos assim, servindo. Pegamos dividindo o que nós tínhamos. Quando acabou tudo, todos eles estavam rendidos, entendeu? Estavam com o coração assim, quem são vocês? O que vocês são? Vocês são muito diferentes. E o amor foi muito grande, e uma banda inteira de trash metal se converteu, uma banda inteira se entregou a Jesus. Essa pessoa que ficava anotando tudo que eu falava, que era do governo, quando terminou os shows lá em Cuba, ele chegou para mim e falou, olha, tudo isso que você falou, tudo isso que você conviveu conosco, se tudo isso que vocês fizeram é cristianismo, cristianismo, ou é religião, ou é fé. O que é isso que vocês fizeram? Eu quero para mim e quero para minha esposa. E aí nós nos abraçamos ali e choramos, porque foi assim, a pessoa que estava responsável por nos perseguir, ela se rendeu, né? Se rendeu ali. Então, Cuba foi uma das maiores experiências, uma das maiores experiências nesses 26 anos aí de banda, porque não é preciso você nem falar nada, só é preciso você ser o reflexo de Jesus, né? Você tentar, você deixar o espelho refletir o mestre, né? Para as pessoas e o Espírito Santo é que faz o restante. E aí Obrigado.